Ana Chaves diz que sim, o que te custa sair um pouquinho pra brincar na rua? Ana diz que sim, Ana sim! Como você é teimoso, Kiko! Já esqueci que a sua mãe proibiu você de sair pra brincar na rua, esqueceu? Mas agora minha mãe não tá em casa! Não importa, os bons meninos devem obedecer suas mães mesmo que elas não estejam. Mas às vezes se esquecem do que elas disseram! Mas eu tô lembrando ele! Porque você é intrometido! É! E você é uma besta, porque tem mãe desperdiça desobedecendo ela. Eu, se tivesse uma mãe, eu obedeci ela em tudo, tudo, tudo. Por isso eu digo que tenho que obedecer. Mas escuta, Chaves, minha mãe me disse de manhã que eu não podia ir brincar na rua. Mas agora à tarde ela não disse nada. Bom, isso sim. Viu só como é bonito ter a consciência tranquila? Bom, então vamos brincar lá na rua! Jamais pensei que você fosse capaz de me fazer isso, tesouro. Pô, mamãe, é que eles ficaram insistindo tanto! Não é verdade! E você cala essa sua boca! Mas é que o Kiko tá dizendo, Madruguesa? Mas vem calar a boca! Queria que eu calasse o meu nariz? Mal criada! Mal feita! O que disse? A filhinha do Madruguesa disse com licencinha! Que outra coisa poderia esperar dessa gentalha? E você, tesouro, deveria lembrar que seu pai pode estar olhando lá de cima. Ou lá de baixo. Olha, Chaves, da próxima vez eu dou um jeito no seu nariz. Não preciso porque tenho lenço. Como eu dizia, tesouro? Escute isso! Como eu dizia... Como eu dizia... Chaves! Cale esse nariz, seu! Você quer que eu calo a minha... O que eu estava dizendo, mamãe? Que os meninos desobedientes são levados pelo velho do saco. O velho do saco leva os meninos desobedientes? Sim. Portanto, não torne-me a desobedecer nunca mais em sua vida. Você promete? Sim, mamãe. Ainda bem. Você ouviu isso, Chaves? O velho do saco carrega os meninos desobedientes. E eu acho bem feito. Chapéu, sapatos ou roupa ousada, quem tem? Chapéu, sapatos ou roupa ousada, quem tem? Ai, Kiko, não seja chorão. Nem parece homem. Pois é que o homem do saco veio me levar porque eu desobedeci. Acontece que o homem do saco é meu papai. Pois aí que está o pior. Ainda se fosse um homem do saco milionário, que tivesse um palácio bonito, 20 carros, motoristas, cozinheiros, enfim... Que tivesse todos os luxos. Não seja bobo, Kiko. Se ele tivesse todas essas coisas, não seria um velho do saco. Seria empresário de boxe. É, policial. Mas é, de qualquer maneira, ele vai me levar. Ah, bom, isso sim. E nunca mais eu vou ver minha mãe. Tá vendo, Kiko? Não vai ser tão mal assim. Além disso, quem vende roupa velha anda pela cidade inteira. Ele vai te levar para conhecer muitos lugares. Sim, mas eu vou estar dentro de um saco. Melhor? Assim você não se cansa, vai ser carregado. Sim, mas depois ele joga o saco no rio. E que rio? E qualquer um. E joga o saco recheado de Kiko. Você acha que ele vai ser assim tão tonto para desperdiçar um saco desse jeito, Kiko? Sim, mas de qualquer forma, eu não quero ser levado pelo velho do saco, Chaves. Chaves! Chaves! Se você me ajudar a não ser levado pelo velho do saco, eu te dou uma... Uma fatia de pão. Uma fatia de pão e... Antes você oferecia um sanduíche de presunto. Bom, sim, mas você tem que lembrar que tudo subiu muito. O presunto não vai descer. O que acha que eu estou fazendo? O Chaves está falando do presunto que se come, não do presunto com pernas. O quê? A filhinha do Madruguinha disse com licencinha. Olha, Chaves parece mesmo um presunto com pernas. Presunto sem pernas. Presunto de bigode. Presunto de óculos. Agora sim, acertei, não é verdade? Presuntinho deformado. Não deu. Já volto, tesouro. Lembre-se do que eu disse. Escuta, Chaves. O que há com o Kiko? Está chorando. Isso eu já sei. Então por que pergunta? O que o leva às lágrimas? São os olhos, olha. Qual é o fundamento do seu pranto? É o quê? O fundamento do pranto. Você não sabe o que é pranto? É o marido da pranta? Ele deve ter um tronco bem forte, assim parecido. Cale-se! Você só não é mais burro por falta de vitaminas. Saiga daqui! Kiko, sabe de uma coisa? Olha, tudo bem. Eu topo mesmo sendo só uma fatia de pão puro. Mas uma fatia de pão inteira e só pra mim, hein? Sim, sim, Chaves, combinado. Mas você tem que me ajudar a não deixar ele me levar, hein? Tá, tá. Chapéu, sapatos, honrou, pousada, quem tem... Babai! Chapéu... E essa agora? Parece que se espantou só de me ver. É mesmo. E você deve se achar muito bonito. Mas só um pouquinho. Mas só um pouquinho. Sai daqui! Chapéu! O que é que foi? Não vou deixar que leve ele. Que leve o quê? Já sabe. Do que é que você tá falando? Não se faz de besta. Olha, depois a gente acerta isso. Me dá isso aqui, tá? Eu não dou nada. Aham. Mas olha... Me dá esse saco aqui! Já disse que não! Tá vendo só? Tá vendo o que você fez? Me dá esse saco aqui! Não, não dou. Eu tô dizendo pra você me... Não, não solto, não. Olha, é melhor você obedecer me... Não, não dou, não. Me desculpa, senhor Barriga, me desculpa. Mas o senhor tá vendo o que tá acontecendo. Sim, sim, eu já percebi. Me dá licença. Me dá licença. Toma! Já não te doutra, porque... Espere, espere, seu Madruga. Isso é muito feio. Não se constrói um ser humano a pancadas. Mas eu não quero construir nada. Eu quero destruir ele. O quê? Não se envergonha de dizer isso? Bom, sim, bom, mas é que... Bom, nem todos têm a sua barriga, senhor paciência. Então eu... Digo, nem todos têm a sua paciência, senhor barriga. Sim, sim. Sabe de uma coisa? Sabe o que eu faria se estivesse dentro de sua pele? Bom, me alargaria todo. Sim, porque essa pele aqui não ia nem aguentar, porque eu... Ah, basta! É melhor eu deixar o senhor trabalhar pra ganhar algum, pra que pague parte do que me deve. Com licença. Fique à vontade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.